Cara, agora chegando nesse final aí, eu quero entender o seguinte, um bate-bola pra galera que tá em casa, porque eu acho que o Musicalizando Podcast é uma plataforma pra que a gente possa falar, mas também pra que a gente possa ajudar através do que a gente fala aqui, do que a gente troca. Qual seria o maior conselho que você daria pra um artista na música e para um artista que também queira usar a comunidade como plataforma e seja parte da comunidade LGBT? Poxa, que responsabilidade. Eu acho que o principal é, vai com o que você tem. Porque não tem como esperar, e a gente falou disso aqui hoje, não tem como você esperar o cenário ideal, porque o cenário ideal tá na nossa cabeça. E aí quando você chegar no tal cenário ideal, você vai querer outras coisas novas, e que bom que você vai querer outras coisas novas. Então, vai com o que você tem. Se você tem um produtor na rua da sua casa, com um estúdiozinho pequeno, ou nem isso, cara, vai com o que você tem. É assim que você vai começar a expandir o seu alcance nas pessoas. Vai ter uma pessoa que vai falar, pô, essa letra aqui me tocou num lugar especial. Ou essa batida aqui me fez querer dançar, me mostrar pra outros amigos, botar na minha festa. Vai com o que você tem. O tempo vai passar da mesma forma, não adianta ficar parado. E isso é uma coisa que eu deveria ter ouvido quando eu era mais novo, de querer que tudo estivesse nos 100%. Cara, quando tiver, desconfie. Se você já está tudo no 100%, você está deixando passar alguma coisa. Vai com o que tem. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti